E aí ó aqui do meu lado olha aqui no fijo olha como é que tá fica tudo doido para comer vamos pôr a comida aqui começou a chegar Olha só aí Lécio que dia que você vai vincar Lécio para você ver essa maravilha ao vivo olha a quantidade de passarinho olha nas árvores no fio é que bonito gente É maravilhoso!